A gente, tradução, são 5 anos de facul, ganha 500 palavras a hora pra traduzir, é outra profissão, você não é tradutora, você vai pegar aquele texto e você vai fazer um negócio que chama scanning, você vai escanear o texto, tá, então pá, tá falando de uma girl, porque eu sei que girl é menina, ótimo, blá 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 tá falando lá de um boy, opa, é uma girl envolvida com boy, blá blá na quinta linha você vê uma palavra que você conhece, house, casa, então esse boy, essa girl tem um negócio com casa, é isso, você entende a ideia do texto, sem ficar traduzindo ele palavrinha por palavra, sua cabeça dá tilt e você desiste de fazer as 10 questões de inglês da matéria, né, do concurso, do vestibular que você for fazer, e por que eles põem esses textos difíceis? Você acha que eles vão pôr o textinho, I can dance, I love dancing, dance is my hobby, não, eu vou pôr um texto tirado da Times Square, do Financial Times, de jornais difíceis, da BBC News, que até teacher tem dificuldade de entender, e por que? vocabulário denso, umas palavras que você não conhece, por quê? Porque por mais que você seja avançado, vão ter lá naquele texto de 10 a 20 palavras que você não sabe, e você vai entrar em pânico psicológico, é isso que eles querem, que você entre em pânico psicológico, que ali no inglês não tá sendo testado se você sabe falar ou não, está sendo testado no teste teórico, nós estamos falando sobre testes teóricos em inglês, está sendo testado se você tem domínio de entender uma coisa pela... Tem aluno que tem a capacidade de me ligar no meio da minha live, meu, sacanagem, gente, me ligar no meio da live é de sacanagem, desculpa, a gente teve que dar um pausa aqui no vídeo, sorry, vambora então, você tá sendo testado se você consegue fazer o scanning do texto, como que eu faço o scanning do texto? Eu vou dar uma olhada e eu vou pegar uma palavra por linha que eu entendo, uma palavra por linha daquele texto, mas eu falo, teacher, o texto tem 10 linhas, eu entendi 10 palavras, é isso, comprehension, not translation, o nome do negócio de teste é reading comprehension, não é reading translation, translation é outra facul.